Facebook, pessoal do YouTube, pessoal do site, olha nós aqui outra vez ao seu lado, né, para responder as suas perguntas. E hoje eu vou dar alguns toques também sobre o seu signo na cama. Claro que não dá aqui rapidinho para falar com tantos detalhes, né, com tantos pormenores como é a pessoa na cama. Mas veja aí, né, se você se identifica com aquilo que eu vou falar e ao mesmo tempo você pode aproveitar algumas dicas para apimentar a sua relação sexual, beleza? Não se esqueça, hein, no final do nosso vídeo vai aparecer aquele ícone no canto, né, você clica ali para receber a notificação da nossa próxima aparição aqui. E o pessoal do YouTube é só se inscrever-se, né, onde está escrito inscrever-se é clicar ali também para você receber a notificação quando tiver um vídeo novo, beleza? Então deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso mapa astral em formato de livro. É completo, hein? Tem um nome seu aqui, mapa astral por João Bidu, seu dia de nascimento, signo do sol, decanato, a casa astral do sol, planeta regente, signo ascendente, vencendo os obstáculos, com quem você combina, tudo, tudo está aqui no mapa astral em formato de livro. Já está mandando seus comentários? Beleza, beleza. Vou responder as pessoas que estão mandando e aquelas que mandaram nos dias anteriores, né? Mas vamos como que é o seu signo na cama. Olha só, Aries. Na cama, homem ou mulher de Aries é fogo no boné do guarda, hein? Tem muita energia e se excitam com carícias mais agressivas, né? Aries é um signo que gosta um pouquinho de violência. Probleminha de Aries. Podem chegar a orgasmo num piscar de olhos porque são muito rapidinhos. Com Aries é ripa na chulipa e pimba na corduchinha, como diria o grande Osmar Santos. Touro. Bom, com touro o sexo tem que ser um pouco mais devagar, capricho nas preliminares, né? Como é um signo conservador, não vai se ligar muito naquelas posições tipo carrinho de mão, batistaca, frangaçado, tesoura. Gosta mesmo? É do velho, do bom e gostoso papai e mamãe, tá certo? E gêmeos? Bom, gêmeos adoram descobrir coisas novas do sexo, né? Só papai e mamãe não vai resolver, vai enjoar rapidinho. E se excita muito com frases eróticas. Claro, as carícias não podem faltar, mas é importante falar, falar, elogiar, né? Muita fala com gêmeos provoca e ajuda um sexo maravilhoso. Câncer? Olha, câncer precisa de proteção, emoção e de segurança. Quando tem tudo isso, principalmente as cancerianas, se tornam amantes admiráveis, capazes de fazerem tudo, né? Das tripas coração para agradar ao seu pai. E leão? Bom, leão é um caso à parte, né? Este signo é muito bom de cama. Vocês concordam? Quer dizer, talvez não seja assim tão bom como o leão se acha, porque este signo tem uma vaidade que não tem tamanho, perfeito? Mas você pode usar essa vaidade para apimentar a sua transa, porque quanto mais elogios o leão recebe pela sua performance, mais realmente ele se entrega, mais ele se doa e mais procura dar prazer à pessoa que está com ele. E virgem? Olha, cai do cavalo quem pensa que virgem é cheio de manias e detalhes e que é meio frio na cama. Já recebi milhares de e-mails de virginianos, virginianas, principalmente reclamando de frieza na cama. Mas, por outro lado, já recebi também milhares de e-mails de gente elogiando o fervor, a quentura de virgem na cama, né? Realmente, no ralo e rola, virgem mostra um erotismo estonteante. Mas, como é um signo conservador, gosta das posições mais tradicionais. E, claro, muita higiene, né? Não pode ter nada sujo perto de virgem, porque aí realmente a coisa não rola. Vamos responder, então, pra você que já está mandando seus comentários, agradecendo a sua companhia. Miriam Cristina, como faço para esquentar a relação entre leão e touro? Eu não sei se você é leonina, né? Falei agora há pouco. Leão gosta de receber elogios. E touro, de muito carinho. Touro gosta de ser tocado e de tocar também. Então, essas carícias acabam excitando bastante a pessoa de touro. É por aí que você deve encontrar o caminho, viu? Para esquentar, para apimentar mais a relação de leão com touro. A Poliana me pergunta se Áries combina com leão. Boca secou de rapidinho, hein? Ô, Poliana, Áries com leão, como eu sempre falo aqui, tem tudo pra dar certo, né? Porque leão ocupa o paraíso astral de Áries. É, a quinta casa astral. Muito prazer. Principalmente para namoro, para aventura, para ficar. É uma relação maravilhosa. No casamento, bom, no casamento, a coisa pode mudar de figura e exigir um pouco mais de vocês. Não é tão fácil assim, porque não sei o que acontece, né? Também não tem explicação astrológica. Mas todo aquele amor, toda aquela paixão que existe, que existem entre Áries e Leão, no namoro, no noivado, depois no casamento, nem sempre é fácil de manter, nem sempre é fácil de segurar. Tá legal? A Claudinha é de gêmeos, mora no interior do Paraná. Alô, alô, Paraná. João, gostaria de saber como fazer para agradar meu marido. Tenho um grande problema. Não sinto prazer algum. Já fui em médicos e não resolve o meu problema. Será que é espiritual? Eu acho que não, viu, Cláudia? Pode ser psicológico. A maneira como você foi educada, né? Porque hoje não, mas antigamente, né? Anos atrás, as mulheres eram educadas rigidamente, né? Não podiam pensar em prazer sexual antes do casamento. Então, a moça tinha pouca experiência, nem podia ler muito sobre sexo. E isso acaba provocando problemas na vida conjugal. Pode ser que seja isso. Pode ser também que o seu marido não esteja te excitando. Pode ser também, Claudinha, que você não procura ler nada, ver nada a respeito de sexo. Isso poderia, né? Ajudar um pouquinho. Poderia, vamos assim dizer, estimular o seu erotismo. Perfeito? Então, eu acho que é por aí que você deve procurar encontrar a solução para o seu problema. Mas eu não acredito que seja espiritual, não. Beleza? Beleza, beleza. Alô, Zenilda, sou de touro, meu namorado é leão. Boa relação, né? Muita atração entre touro e leão. Só que eu já falei aqui diversas vezes, né? É preciso dominar o ciúme, a teimosia de leão. E é preciso dominar aquele ar de superioridade e de que gosta de mandar muito da pessoa de leão. Porque se leão quiser mandar muito em touro, o bicho vai pegar com certeza. Inha, Inha Jacinto, é isso? Sagitário com quem combina? Olha, minha querida, Sagitário combina principalmente com Ares e Leão. E são signos do fogo como você também, né? Ares e Leão são excelentes parceiros para você que pertence a Sagitário. Aquário e Libra, que são signos do ar, são outros signos muito indicados para fazer a felicidade Sagitariana. Gêmeos ocupa sua sétima casa astral. Há uma atração irresistível entre Sagitário e Gêmeos. São muito diferentes, né? Muitas vezes se completam maravilhosamente bem. Outras vezes as divergências são tão grandes que a separação se torna inevitável. Beleza? A Jerusa é de leão, mora no interior de Minas Gerais. Não consigo sentir prazer no sexo, João, e isso me deixa muito chateada por ser casada e não corresponder a meu esposo. Já consultei uns médicos, mas nenhum me deu uma resposta satisfatória. Ele não foi o único homem na minha vida, então o problema é meu, o que eu faço? Não é bem assim, viu, Jerusa? Embora você tenha tido, pelo que eu vi aí, algumas experiências desastrosas na parte sexual com outros homens, é possível que nenhum deles tenha feito a carícia certa, o toque certo, a preliminar, não tenha ter citado direito. Porque o homem, quando vai partir para uma relação sexual, ele já vai com tudo, já vai pronto, já vai armado. Mas a mulher é ter uma sexualidade diferente, precisa sentir segurança, ser acariciada, toca daqui, toca dali, não pode ter muita pressa para a penetração. E muitos homens pensam que isso é o que vale para a mulher, não. Então a penetração tem que ser o gran finale, tem que deixar para depois. Então pode ser que nenhum deles tenha agido dessa maneira. E pode ser também que o seu marido haja assim com você. Razão pela qual você não consegue se soltar, você não consegue se excitar e, consequentemente, não ter prazer também. Como eu falei para a Claudinha lá do Paraná, quanto mais você se informar sobre sexo, ler contos eróticos, assistir filmes picantes, até filme pornô, alguma coisa assim que possa mexer, que possa jogar para fora essa sexualidade que está reprimida em você. Tá legal? Espero que você consiga realizar esse problemaço da sua vida. E por falar em sexo, daqui a pouquinho eu volto falando como é o seu signo na cama, né? Já falamos de Ares à Virgem, daqui a pouquinho de Libra a Peixes para você. Beleza? Não se esqueça não, hein? No final do vídeo vai aparecer aquele ícone, né? No canto da sua tela. É só clicar ali para ser notificado, para ser notificada da minha próxima presença aqui com vocês. E no YouTube, você também é só clicar em inscrever-se. Pronto, é só isso, não precisa fazer mais nada. Onde está lá escrito inscrever-se, clica ali que você recebe também uma notificação quando a gente tiver vídeo novo para apresentar aqui para vocês, tá bom? A Naide, Naide Vale, sou de touro como ascendente em escorpião. Será que é por isso, João, que às vezes nem eu me suporto? Olha, não, não fala assim, né? Escorpião, meu signo, um signo tão bom, perfeito? Tá certo que juntando aí a teimosia de touro, a possessividade de touro com o gênio danadinho de escorpião, forma uma combinação meia explosiva, certo? Mas, a gente não pode ser dominado apenas pelos nossos impulsos. Não pode ser dominado apenas pelas características astrais. A gente também tem que se policiar. A gente também tem que fazer a lição de casa para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar uma pessoa mais agradável. E o importante, como você fala aqui, é quando a gente reconhece que nós temos um problema. É quando a gente reconhece as nossas pisadas na bola, as nossas falhas. Então, a partir daí, fica mais fácil, né? É só contar até 10 e, nas próximas vezes, você vai reduzindo aos poucos as explosões, as temosias, etc e tal. O duro é quando a pessoa realmente é intragável, é muito geniosa, é muito complicada, mas ela não é conhece. Acha que os outros, sim, os outros é que estão sempre errados. Aí, realmente, é bastante complicado, certo? Mais uma cartinha aqui. Mais cartinha, cartinha é bom, hein? Mais um e-mail que alguém mandou na edição passada aqui da nossa participação. A Áurea Jombiú, tudo bem? Sou Libriana e estou envolvido com uma pessoa de escorpião. Estou nessa relação há oito meses, né? Mas eu faço muita coisa errada. Sou uma pessoa muito agitada. Com isso, esfriou nossa relação, que era maravilhosa. Será que tem futuro? Engraçado, hein, Áurea? Normalmente, a Libriana não é tão agitada assim, hein? Deve ser em provência de algum planeta, onde está Mercúrio na sua casa, do seu signo ascendente, né? Porque, normalmente, Libra é uma pessoa conciliadora, agradável, simpática. É uma pessoa mais calma, né? Mas, Libra com escorpião, como eu sempre falo, é complicado pela influência da décima segunda casa astral. E você fala que a relação esfriou um pouco, vai depender de você, né? De parar de dar mancada, né? Se você reconhece, você faz muita coisa errada. Pare de fazer muita coisa errada e veja se tem condições de reconquistar esse escorpião, tá bom? Sempre é possível contornar, nada é impossível, desde que a gente queira. Embora, não negue, né? Libra com escorpião vai sempre exigir sacrifícios de ambas as partes. Vamos continuando, então, com o seu signo na cama. Como é Libra? Olha, Libra pode não ter aquela energia estonteante dos signos do fogo, e realmente não tem, né? Mas agrada pela sua delicadeza e por fazer de tudo para agradar a sua pessoa amada. Para Libra, é importante dizer, né? A beleza do parceiro ou da parceira conta muito, sim. Para outros signos, não, né? Vale mais a atração sexual, etc e tal. Mas para Libra, a beleza física conta, sim. Escorpião, olha aí, escorpião. Escorpião é considerado o signo mais sexualizado do zodíaco. Capaz de agradar aos maiversos paladares. E é o signo mais chegado em sexo anal, viu? O grande problema de escorpião é encontrar um parceiro ou uma parceira que aguente o seu apetite, que realmente não tem limites. É muito guloso, escorpião. Sagitário. Signo quente também, né? Porque Sagitário é do fogo. E Sagitário vê o sexo como uma grande diversão. E quanto mais um clima de aventura tiver na transa, mais Sagitário vai se realizar e mais prazer vai dar ao seu parceiro ou à sua parceira. E Sagitário é muito sincero, hein? Se não gostou, se não estiver gostando, vai falar na lata. Não vai deixar para depois, não. Tem que se acostumar com esse lado muito franco da pessoa de Sagitário. Capricórnio. Bom, Capricórnio engana muito, hein? Engana sim, é. Porque atrás daquela aparência séria, circunspecta, responsável, pode existir um verdadeiro furacão na cama. Agora, como Capricórnio gosta de organizar tudo, com certeza, né? Se não estiver tudo certinho, se o ambiente estiver meio bagunçado, isso pode acabar reprimindo a sua sexualidade. Mas Capricórnio tem também alguma dificuldade para se soltar totalmente. Tem, realmente tem. Mas vai depender muito da maneira de agir da sua companhia. Se for uma pessoa agradável que o deixe completamente à vontade, que o excite, que o toque nos pontos certos, aí Capricórnio vai dar um show de bola na cama, tá? É, Capricórnio não é mole, não. Engana muito. Aquário. Aquário como signo do ar... Também se excita muito com palavras e frases eróticas, né? A beleza física não conta muito para aquário, não, perfeito? Aquário se solta mais quando tem algum tipo de afinidade intelectual com a pessoa. E como é revolucionário, né? Aquário gosta de levar essa pegada também para a cama. Ou seja, está sempre procurando formas diferentes de ter e de dar prazer. E, finalmente, Peixes, né? Que tem um pique sexual extraordinário, mas só vai demonstrar se houver, pelo menos, um pinguinho de romantismo, um pinguinho de carinho por parte da outra pessoa. E como Peixes é um signo muito influenciável, ele não se importa de ser comandado na cama, não. Pelo contrário, até gosta, né? E se estiver apaixonado, aí sai de baixo, hein? Porque Peixes é capaz de fazer de tudo e mais um pouco para matar de prazer o seu homem ou a sua mulher, tá certo? Então foram aí alguns toques sobre o seu signo na cama. Se você quiser saber mais, no meu site, jombidu.com.br e no nosso portal, autoastral.com.br também você vai encontrar muita coisa, perfeito? Quem está mandando agora o recado para mim? Jonathan, alô, Aquário. Um abraço para você, Aquariana, hein, Jonathan? Sheila, gêmeos combina com Aquário? São dois signos do ar, ô Sheila. Sheila, normalmente há muitas afinidades astrológicas e intelectuais, né? Eu falei que, normalmente, Aquário gosta de se relacionar com pessoa com quem tem afinidade intelectual. Gêmeos tem tudo para agradar. Ambos conversam bastante e tem tudo para se entender bem. A Patrícia Moreto é de gêmeos. Legal, Patrícia. Um grande abraço para você. Mandando um abraço para Cachoeirinha, Pernambuco. Ô, darling, mando sim, né? Um beijo para você e um abraço para Cachoeirinha, lá em Pernambuco. Vamos ver agora quem me pergunta a socorro. João Bidu sempre acompanha você. Me responda, por favor. Meu marido tem um caso com uma vadia há muito tempo. Tem até filha com ela, João. Mas não sai de casa e não vive com ela. Já mandei ele morar com ela, né? Mas não se decide. Já brigamos muito. Agora eu peguei de mão, né? Sou de peixes, ele de libra. Ela de aquário. O que devo fazer? Acho que ainda gosto dele. Me ajude, por favor. Isso é que amor, né? Exato. É a pisciana, né? Pisciana capaz de fazer os maiores sacrifícios em nome do amor. Está aqui a nossa querida socorro. O marido atrai abertamente. Tem até filha com a outra. Fica aqui, fica lá. E mesmo assim, ela não consegue perder o amor. E ele é de libra, né? Libra também é charmoso, carinhoso. Só que eu sempre falo, socorro, peixes com libra, minha querida, é parado indigesta. Porque nós temos aqui a influência da oitava casa astral. Pode até ter um bom pique sexual, mas sempre pode haver também muito problema fora da cama, certo? E a outra, né? A vadia, como ela diz aqui, é de aquário. E aquário combina bem com o libra, principalmente em negócio de romance, de aventura. No dia a dia para casamento, a coisa pode pegar. Mas do jeito que ele está morando com você e dando os pulinhos lá, isso daí vai longe, hein? Vai longe. Se você permitir que isso daí aconteça, eu acho que você deveria largar de mão, tentar esquecer, né? Partir para outra, porque não é possível que esse homem, num passe de mágica, de repente, vai abandonar essa aquariana, a filha dele que tem lá com ela, para ficar somente com você. Viu, socorro? Valeu? Um grande beijo, um abraço, boa sorte para você, tá? Estamos finalizando. Olha o nosso mapa astral em formato de livro, que você compra através do site joambidu.com.br. No finalzinho do nosso vídeo, vai aparecer aquele ícone. É só você clicar para receber a notificação de quando eu voltarei aqui ao vivo com vocês. E no YouTube, é só clicar em inscrever-se, para você também ficar sabendo quando tem vídeo novo nosso no YouTube. Beleza? Então, tá bom. Um beijo, um abraço para todo mundo, um ótimo final de semana e terça-feira, se Deus quiser, hein? Às quatro da tarde, estaremos de novo aqui, tá legal? Tchau, tchau.